Hoje vai da praia, o sol apareceu Se viria gelada, e quem vai te pegar sou eu? Hoje vai da praia, o sol apareceu Se viria gelada, e quem vai te pegar sou eu? Encheu, desceu, encheu, desceu, encheu, desceu Dá mora pra quem abasteceu Mas quem vai te pegar sou eu? Mas quem vai te pegar sou eu? Duas na mesa, tá quente, tá quente Tá quente, tá quente, tá quente Duas na mesa, tá quente, tá quente Vem comigo, ó! Hoje vai da praia, o sol apareceu Se viria gelada, e quem vai te pegar sou eu? Hoje vai da praia, o sol apareceu Se viria gelada, e quem vai te pegar sou eu? Encheu, desceu, encheu, desceu, encheu Da mora pra quem abasteceu Encheu, desceu, encheu, encheu, desceu, encheu Faz assim, ó! Quem vai te pegar sou eu? 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 Mas quem vai te pegar sou eu? Quem vai te pegar sou eu? Quem vai te pegar sou eu? Aí, filha! Quem vai te pegar sou eu? Duas na mesa, tá quente, tá quente Tá quente, tá quente, tá quente Tá quente, tá quente Bora, amigão! Acredita quem? Acredita quem? Olha pra cá e faz assim, ó Encheu, desceu, encheu, desceu, encheu, desceu Não dá uma hora pra quem ama, desceu Encheu, desceu, encheu, desceu, encheu, desceu Pra fechar, pra fechar Ó, hoje vai na praia O que é que é isso? Não para, não para, não para Segue o Trio Motor Fala meu nome Vem, vem Bora, bora que hoje é dia Eu vou lançar a brava Chama as amiguinhas que gostam da caturrada Bora, bora que hoje é dia Eu vou lançar a brava Chama as amiguinhas que gostam da Vai, sequência de botadona na rabada Essa malvada sequência de botadona na rabada Essa E ela só quer, só cadão Cidade irregulada Vai ser pá, pá, pá Vai, ela só quer, só cadão Cidade irregulada Vai ser pá, pá, pá Vá nessa malvada Ela só quer, só cadão Cidade irregulada Vai ser pá, pá, pá Vai ser pá, pá, pá Aqui o reperto é atualizado, hein É só baixar no sua música Bora, bora que hoje é dia Eu vou lançar a brava Vou lançar a brava Chama as amiguinhas que gostam da Vá, bora, bora que hoje é dia Eu vou lançar a brava Chama as amiguinhas que gostam da Cachorra Do sequência de botadona na rabada Essa malvada sequência de botadona na rabada E ela só quer, só cadão Cidade irregulada Vai ser pá, pá, pá Vai, ela só quer, só cadão Cidade irregulada Vai ser pá, pá, pá Vai, ela só quer, só cadão Cidade irregulada Vai ser pá, pá, pá Vai, ela só quer, só cadão Cidade irregulada Vai ser pá, pá, pá Vai, ela só quer, só cadão Pouca conversa e muito som Fala meu nome Que isso, Inga, é esse, Hélio? Vitoriosa Quer saber se o papai tem uma sede Se tem chance, porque tem muito interesse Antes que eu responda a sua pergunta Vai virar de coxa pra eu avaliar a sua ponta Quer saber se o papai tem uma sede Se tem chance, porque tem muito interesse Antes que eu responda a sua pergunta Vai virar de coxa pra eu avaliar a sua ponta Quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorado Depende, depende de quem tá me perguntando Depende, depende de quem tá me perguntando Depende, depende de quem... Vai! Quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorado Depende, depende de quem tá me perguntando Depende, depende de quem tá me perguntando Depende, depende de quem... Alô George Puxa Alô Aver Rodrigo Ritchie Vai, vai, vai E curiosa Quer saber se o papai tem ou vai ser Se tem chance porque tem muito interesse Antes que eu responda a sua pergunta Vai virar de coisa pra eu avaliar sua onda Quer saber se o papai tem ou vai ser Se tem chance porque tem muito interesse Antes que eu responda a sua pergunta Vai virar de coisa pra eu avaliar Quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando Depende, depende de quem tá me perguntando Depende, depende de quem tá me perguntando Depende, depende de quem tá Quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando Depende, depende de quem tá me perguntando Depende, depende de quem tá me perguntando Depende, depende de quem tá me perguntando A vida é uma só Aproveita Especialmente Todas elas fiz esse hit Sopra Descendo Descendo Todo mundo no chão O chão não via Joga a bunda pra trás Faz assim, ó Joga a bunda pra trás Pra trás Pra trás Joga a bunda pra trás Pra trás Joga a bunda pra trás Pra trás Joga a bunda pra trás Quem tá feliz Dá um gritão Nunca mais eu vou dormir Nunca mais eu vou dormir Nunca mais eu vou dormir Ei! One! Especialmente Pra todas elas que se seguirem Chão! Descendo 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 Bota a mão no paridão, no chão Joga a bunda pra trás Joga a bunda pra trás Meu Deus! Joga a bunda pra trás Pra trás Joga a bunda pra trás Vai jogar na minha cara de quadro Sei que tu gosta Pode rebolar de frente Pode rebolar de... Cançando eu te provoco Quero ver se você aguenta Com vocês Anitta! Joga pra mim Olha pra trás Tá gostoso? Ai! Joga pra mim Olha pra trás Tá gostosinha Joga pra mim Joga pra mim Joga pra mim Eu quero é tudo Joga pra mim Olha pra trás Tá gostosinha Eu quero é tudo Olha pra mim Joga pra mim Eu quero é tudo Fala meu nome Ai Essa menina é puro talento descendo Joga a mãozinha pro alto quem tá enlouquecendo Essa menina é puro talento descendo Joga a mãozinha pro alto quem tá enlouquecendo No bairro ela gosta de bailar No bairro ela gosta de bailar Que não é gostosa no beat ele gosta que bola no pique Anitta, escuta batida e tu naga lapina Joga a mão pra cima e diz Vai, doida pra cima Vai, doida pra cima Sentando, sentando Doida pra cima Vai Tô a provocar, não descer, vou enxergar Tô a provocar, não descer, vou enxergar Essa menina é puro talento descendo Joga a mãozinha pro alto quem tá enlouquecendo Essa menina é puro talento descendo Essa menina é puro talento descendo Joga a mãozinha pro alto quem tá enlouquecendo No bairro ela gosta de bailar No bairro ela gosta de bailar Que não é gostosa no beat ele gosta que bola no pique Anitta, escuta batida e tu naga lapina Quebra Doida pra cima Doida pra cima Doida pra cima Doida pra cima Tô a provocar, não descer, vou enxergar Tô a provocar, não descer, vou enxergar Tô a provocar, não descer, vou enxergar Quem gostou joga a mão pra cima Chegou na minha cama com uma rádio bandidona Mandou a ideia, cuidado não se apaixona Falou que era treinada, só se envolvi uma vez O que que aconteceu que ela tá querendo Vixe, ó, tô entendendo nada A malvadona sentou, ainda ficou apaixona Ela chanou na bota, bota, botadinha saliente Chanou na bota, bota, botadinha saliente Botei de ladinho, botei atrás e na frente Vambora, parceiro, vai! Ela chanou na bota, bota, botadinha saliente Chanou na bota, bota, botadinha saliente Botei de ladinho, botei atrás e na frente Que botada louca, que botada diferente Segue o trio, botão! Balança, balança, vem com a cena, vai! Fala meu nome, tá? Bora, hit! Bora, hit! Briga bem! Chegou na minha cama com uma rádio bandidona Mandou a ideia, cuidado, não se apaixona Falou que era treinado, só se envolvi uma vez O que que aconteceu que ela tá querendo? Vixe, ó, tô entendendo nada A malvadona sentou, ainda ficou apaixonada Ela chanou na bota, bota, botadinha saliente Na bota, botadinha saliente Botei de ladinho, botei atrás e na frente Que botada louca, que botada diferente Ela não bota, não bota, não bota, não bota Botei de ladinho, botei atrás e na frente Alô, André, Gabo, temos juntos, hein? Gabo, moda masculina Foi! É carnaval, caralho! Big Bang! Repertório novo Sempre atualizado, André Merenda Foi! Civaldo Sons Sacudiu, balançou O grave som do as bebê se amarrou em um paredão Aumenta essa zorra, coloca no talo Deixa na bota, me joga, paredão Sacudiu, balançou O grave som do as bebê se amarrou em um paredão Aumenta essa zorra, coloca no talo Vai, vai, vai Hoje tu vai sentar com a raba Tu vai rebolar com a raba Sequência de macetada Foi! Hoje tu vai sentar com a raba Tu vai rebolar com a raba Sequência de macetada Vai ser papapapapa Tu vai, tu vai, foi Tu vai, tu vai, foi Sequência de macetada Vai ser papapapa Hoje tu vai sentar com a raba Tu vai rebolar com a raba E vai ser papapapapa Vai, vai Repertório original, hein? Bora, Kelly Key! Combora! Kelly Key! Sacudiu, balançou O grave som do as bebê se amarrou em um paredão Aumenta essa zorra, coloca no talo Deixa ela voltar de jogar Sacudiu, balançou O grave som do as bebê se amarrou em um paredão Aumenta essa zorra, coloca no talo Deixa ela voltar de jogar no paredão Tu vai sentar com a raba Que vem, um ma... Rebola com a raba Sequência de macetada Kra帑 Hoje tu vai sentar com a raba Tu vai rebolar com a raba Sequência de macetada Vai! Hoje tu vai sentar com a raba Tu vai rebolar Sequência de macetada Vai ser papapá Hoje tu vai sentar com a rata Tu vai rebolar com a rata Sequência de macetada Vai ser papapá Chegue o trio motor Lincocina tá passando Fala meu nome Fala meu nome Ei! O repertório aqui é completo, hein? Quando eu vi aquela bunda passando na minha frente Eu viajei no movimento Na hora a minha mente Pensa morrar de repente Imagina tudo bem Vai! Vindo dentro da loucura Tu deve ser a cura Provovar o sofrimento Vai! Tu nem entende pra escurar Mas deve ser Pura maniguinha, puro medo Então viaja de avião Ela joga beijo e faz carão De quadro, de quadro, de prisão Vai cantar no meu coração Oh! Tu não viaja de avião Ei! Ela joga beijo e faz carão De quadro, de quadro, de prisão Abre o braço e sente a brisa Deixa ela passar Até vagabundo se orienta Musa do calçadão O tempero dela tem primeiro Então viaja de avião Uma princesa Solva o papo do malvadão Ela joga beijo e faz carão De quadro, de quadro, de prisão Vai cantar no meu coração Oh! Então viaja de avião Uma princesa Solva o papo do malvadão Oh! Ela joga beijo e faz carão De quadro, de quadro, de prisão Quem quer paz, dinheiro e saúde Esse ano levanta a mão Deixa ela passar Em câmera lenta Até vagabundo se orienta Musa do calçadão Ah! Então viaja de avião Uma princesa Solva o papo do malvadão Oh! Ela joga beijo e faz carão De quadro, de quadro, de prisão Vai cantar no meu coração Oh! Então viaja de avião Uma princesa Ela joga beijo e faz carão De quadro, de quadro, de prisão E vai cantar no meu coração Tem alguém cansado aí? Mulheres Eu vou fazer uma pergunta ingênua Já teve algum homem Safado na sua vida? Um homem que não prestou Já teve? Já teve? Que fez você ou sua amiga chorar? Nesse momento Vamos fazer um trabalho de psicologia Vocês estão Na sala do terapeuta Lincoln Olhem pra mim Imagina que ele Que eu sou aquele cabra Que ele fez sofrer e canta Prostituto Vagabundo Vagabundo não vale nada Pode apontar, vá, vá Te ligando e Nós chamada a recusar É pra vocês cantar essa música Desabafando Pode apontar pro cantor Que tá feliz, levanta a mão e diz Vá! Pra quê? Pra quê? Pra quê? Que eu já vi Vagabundo não vale nada Aponta pro terapeuta Lincoln E vá! Prostituto Vagabundo não vale nada A bateria tá acabando Aqui o sinal não pega Será uma E eu em casa Aquela dada Na sala dada Não vale nada Hoje a gente vai Um, dois O que quer largar não passa A noite acordada na cama E a noite que é varada Vai! Esperando O que quer largar não passa A noite acordada na cama E a noite que é varada Vai! Esperando Pra espregar a raba Não dorme não que eu tô chegando Tapa, 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 tapa Tapa, tapa Machuca, 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 machuca Ai, bebê Vai, legal Vai, vai Tapa, 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 marada Tapa, tapa Machuca, 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 machuca Ai, bebê Aproveita a vida, hein Comece a beber Comece a dançar Que tá comido água Levanta o copo Levanta o copo Levanta o copo E diz Pra quê? Eu fui abrir Eu ajudo ela A banda vai parar E vocês cantam Vai! Pra escutar Lá na pula Não vale nada Eu tenho um cara aqui Chirizane Só chamada Recusada Você na rua E eu em casa Naquela tara Atenção motorista Não é meado Um Dois Quem quer largar não passa A noite acordada Na cama E a noite que é varada Vai Esperando Galiane Domine Quem quer largar não passa A noite acordada Na cama Vem me dar Esperando Esperando Pra esprengar a raba Não dá Minha Não Canto Chega Tapa 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 Machuca 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 Ai bebê Bebê Tapa 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 Machuca 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 Ai, bebê, bebê Quem gostou faz barulho Aperta aí, vai Pra cantar comigo Queber Bora, Lico Bora, Queber Vai Ela me falou que quer rave e bebida Quer bala, quer fica na brisa, na brisa Ela me falou que quer rave e bebida Quer bala, quer fica na brisa, na brisa Ela me falou que quer rave e bebida Quer bala, quer fica na brisa, na brisa Eu falei bebê Então tome uma balinha Que hoje o comandante já tá cheio de novinha Ela me falou Vem, 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 vem E agora? Vê se pode, vê se pode Então vai, 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 vai Vê se pode, vê se pode Chegada e se senta Chama, chama Vê se pode, vê se pode Chegada e se senta É o Gaber Vê se pode, vê se pode Chegada e se senta O meu pacote Vê se pode, vê se pode Chegada e se senta O meu pacote Esse é meu parceiro Gaber Olha ali, consiga, bebê Ele tá com os melhores Ítalo e André Gabo Alô, Ítalo Vem, empresário forte, bebê Vem, ela me falou Dia 4, eu tô com vocês, bebê Se prepare que o sangue vem apertado Ela me falou que quer rave e bebida Vai ficar na brisa, na brisa Eu falei, bebê Então tome uma balinha Hoje tem o Lincoln O Lincoln tá cheio de novinha O que é ver no meu pagode Vem pro camarote, vai Vê se pode, vê se pode Vê se pode, vê se pode Eu vou chamando de ladinho Ela te vê pro camarão Vê se pode, vê se pode Chegada e se senta Vê se pode, vê se pode Eu vou chamando de ladinho Ela te vê pro camarão Vê se pode, vê se pode Chegada e se senta O nome dele é Lincoln O nome dele é Geber Chama! Vai, vai Quem gostou faz barulho Eita, que daliça, viu? Já chegou na energia, meu irmão Rapaz Quem gostou faz barulho Carnaval! Aí, ó Hoje eu vou fazer diferente Eu quero saber quem veio com o melhor amigo Aí, levanta a mão É carnaval Abraça o seu amigo Abraça os amigos Abraça os amigos 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3 Vai no trenzinho O que viagem é sem passagem Vai sentando O que é que é isso? Vai, 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 vai Abraça o amigo Tira o pé do chão Vai! O que viagem é sem passagem Vai sentando, vai sentando É sem passagem Oh, que viagem é sem passagem É sem passagem É sem passagem O que tá curtindo o show do Lincoln faz barulhão! Ai, Lincoln sim Balança, balança Que show foda! Vai! Olha o que aconteceu Passou no vestibular De segunda a quinta-feira Só pensava em estudar O passinho do Yuri Vai no passinho do Yuri E quando essa menina bebe Abraço, amigo Segue o trio motor Vai no príncipe A placa Você sabe o nome do cantor? Por favor Fala meu nome Ai O Abacura e Buda, Jorge Olha o que aconteceu No passinho do Yuri Passando o vestibular Parabéns, Leró De segunda a quinta-feira Só pensava em estudar Até parece Vestinha da faculdade E calorado em Opimba Só quem tem amiga gostosa Abraça, amiga gostosa Abraço, amigo Ela senta sem parar Vai no trinzinho do Yuri Vai no trinzinho do Yuri Vai no trinzinho do Yuri O abracura e no dia Que que é isso? Que energia é essa? Eu vou descer, hein? Eu vou descer pra abraçar também Vai no trinzinho do Yuri Pedando no trenzinho Ó que viagem Todo mundo ali é pra cá E puxa a buzina do trem, ó Agora Cês querem sofrer, seu fuleiragem? Fai! Todo mundo, tempo Todo mundo Um, dois Sai do meio Tô sem freio Sem limites Daquele jeito Olha dinheiro no posto Tô cheiroso Nave do ano Só roleta E no reflexo da lupa Vou mandar lhe prender Descendo e subindo Revoada Quas bandidas Todo mundo Chapa Todo mundo Prima Foi bebó, blogueirinho Foi putaria Foi menar Foi putaria Revoada Quas bandidas Todo mundo Chapa Todo mundo Prima Foi menar Foi putaria Foi menar Se você não está cansado Faz o balanço assim, ó Pro lado Pro outro Sai do meio Tô sem freio Sem limites E no reflexo da lupa O bumbum Da novinha Descendo e subindo O bumbum Foi menar Foi putaria Foi putaria Foi putaria O bumbum É apertário atualizado, hein? Ai, na moral É que eu não sou de me apegar Também não sou pra namorar Sou assim, não nego É só um pente e tchau Ai, na moral Mas é que tu mexeu comigo Também podemos ser bons amigos Amizade colorida A melanina Mistura aqui da tesão E com sinola Que estou Te dou um pedacinho de mim Mas não me esclama não Ou de presente Toma 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 Eu disse Toma 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 De noite Tu para Toma 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 Pro lado Pro outro Vem Ai, na moral É que eu não sou de me apegar Pra namorar Só se não nego É só um pente e tchau Ai, na moral Mas é que tu mexeu comigo Também podemos ser bons amigos Amizade colorida Pra vão A melanina Mistura aqui da tesão E com sinola Que esboça Te dou um pedacinho de mim Mas não me esclama não Ou de presente Vá 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 De noite Tu para Eita Vá Eu disse Coisa linda Toma 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 De noite Tu Quem sabe a coreografia Faz, faz Tô de presente Toma 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 Vá De noite Tu para E toma Coisa linda Eu disse Toma É carnaval, cara De noite Tu para E toma 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 Tu vai se iludindo Achando que vai aguentar Soltando o pontinho Faz o quadradinho Vai Galera de Salvador Tá presente Chama a lourinha Chama a ruivinha Chama a pretinha Chama quem quiser Corpo de diabo Chacoalha essa raba Um, dois, três Vai Quadradinho Quadradinho Repina o bombom Quatro, três, dois, um Chacoalha essa raba Um, dois, três Vai Quadradinho Quadradinho Repina o bombom Quatro, três Aponta pra ela Aponta pra ela Carinha de anjo Corpo de diabo Tão pequenininha Tu vai se enganar Tu vai se iludindo Achando que vai aguentar Soltando o pontinho Faz o quadradinho Faz Quadradinho 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 Ah Chama a lourinha Chama a ruivinha Chama a pretinha Chama a quem quiser Corpo de diabo Ah Chacoalha essa raba Um, dois, três Vai Quadradinho Assim eu vou descer Quatro, três, dois, um Chacoalha essa raba Um, dois, três Vai Quadradinho Quadradinho Empina o bombom Quatro, três, dois, um Uh Chacoalha essa raba Um, dois, três Vai Quadradinho Quadradinho Quatro, três, dois, um Uh Chacoalha essa raba É isso que eu tô falando Empina o bombom Concentra, ué, velho Sabe aquele pontinho que quando tu escuta tu não para mais Envolvente, contagiante, sente a vibe do que ele faz Sabe aquele pontinho que quando tu escuta tu não para mais Envolvente, contagiante, sente a vibe do que ele faz Empina 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 Chacoalha a bunda no clique tu faz Vai Vai Empina Vai Empina a bunda Vai Cabeça Sabe aquele pontinho que quando tu escuta tu não para mais Envolvente, contagiante, sente a vibe do que ele faz Sabe aquele pontinho que quando tu escuta tu não para mais Envolvente, contagiante, sente a vibe do que ele faz Calma homem Vai derrubar homem Chacoalha a bunda no clique Olha as meninas Calma Olha as meninas Vai Empina Rabeta E vai Aí ó Tá louca de whisky de coxa e marola Essa menina hoje tá bem legal Louca de whisky de coxa e marola Essa menina hoje tá bem legal Tá maneiro, tá gostoso, tá na vibe, tá legal Tá maneiro, tá gostoso, tá na vibe, tá legal Vai Brega novinha no grau Brega novinha no grau Brega novinha no grau Brega novinha no grau Galera de Angari Vai, vai Tamo junto Vai, vai, vai Brega novinha no grau Brega novinha no grau Brega novinha no grau E tá louca de um whisky de creche marola Essa menina hoje tá bem legal Tá louca de um whisky de creche marola Essa menina hoje tá bem legal Tá maneiro, tá gostoso, tá na vibe, tá legal Breca novinha no grau Mais uma nossa e o nome dela é Encostar Bem Gostosinho Respeitável público Vai começar a aceitaria Senta aí, câmera lenta, joga raba Eu quero ver você sentar aonde? Aqui! Senta aí, câmera lenta, joga raba Eu quero ver você sentar aonde? Aqui! Se prepara que o show vai começar No circo tem bola, bola, no circo tem carrossel Depois do McDonald's Senta, senta, senta Senta, senta, senta Senta, senta, senta Senta aí, câmera lenta, senta Senta aí, câmera lenta, joga raba Eu quero ver você sentar aonde? Aqui! Senta aí, câmera lenta Senta aí, câmera lenta, joga raba Eu quero ver você sentar aonde? Aqui! Senta, senta, senta Senta, senta, senta Senta, senta Eu falei vai no chão A menina de saia no chão Quem tá com os amigos no chão Vai no chão Vai, vai, tipo Chão, 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 chão O Eber Bakura, Jorge nas rogas Eu falei vai no chão Eeeh, vai no chão Eeeh, vai no chão Eeeh, que groove, hein? Vai no chão Nasceram um pro outro Eeeh Olhe pra seu amigo e sua amiga fale Você vai descer até o chão comigo, misera Chão, chão, chão Chão, 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 chão Chão, chão, chão Empurra o jipe, Rodrigo Guit Bota a mão na cabecinha, bote a mão no joelhinho, vai descendo, vai descendo devagar Descendo, descendo As coisas estão mudadas As coisas estão mudadas Restaurante Transporte Se trata é o melzinho pra eu colocar bem gostosinho Vou colocar, vou colocar, vou colocar Bem gostosinho Vou colocar Bem gostosinho Vou colocar, vou colocar, vou colocar Viola Ela disse que vai ser minha back vocal Você vai fazer nessa Vai fazer nessa Ei As coisas estão mudadas As coisas estão mudadas Restaurante Restaurante Transporte Se trata é o melzinho pra eu colocar bem gostosinho Vou colocar, vou colocar Ai, bem gostosinho Vou colocando Ai, ai Tá contratada Tá contratada Vai no chão, vai, vai Chão, 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 chão Ha, ha, ha Ha, ha Ha, ha Ha, ha Ha, ha Ei Repertório atualizado Levanta o copo que tá comendo água Ficando assim Ah, meu coração se apaixonou Primeira dama Mas ela só queria Volta, mozão Que eu tô viciado Na tua cidade No teu rebolado Que amorzinho safado Tem o chá de cama É agora, vai, vai, vai Pra dar na minha casa Eu vou te dar o chá de cara Pra dar na minha casa Eu vou te dar o chá de cara Toma, toma, toma Toma, toma Toma, toma Bora, legal No show do Limpa A pouca conversa e muito som Segue o trio, motor Segue o trio Segue o trio, motor Vai, vai achando que não vai doer Que vai ser bolezinha esse ser Se prepara que tu vai sofrer Vai, quando a balada acabar Quando o seu pau repassar Quando a raça cai de saudade Pergunta por mim Só não esquece que eu te avisei Que ia ser assim Tu pode me dar o chá de cara Tu pode me dar o chá de cara Tu pode me dar o chá de cara Tu pode me evitar Pode me bloquear Eu vou te dar o chá de cara 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 Mas depois que eu vou te dar o chá de cara Eu vou te dar o chá de cara Fazendo um tom Tom, 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 tom Fazendo um tom Tom, 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 tom Tom, 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 tom Eita Quem manda no mundo São as mulheres Cadê o grito das mulheres? Os homens que concordam Levanta a mão Isso, isso Concorde Pra não inchar pra você Eita Essa música eu acho linda E no pagode banhando Fica mais gostosa Vem com o Lincoln Sela Me ligou de madrugada Disse que tá com saudade A essa hora é covardia sacanagem Sabe que eu não Corro pra ficar contigo Levando fraca sua bandinha Vai beber Me pede pra fazer Aquela parada louca que eu faço com você Aquela parada louca que eu faço com você Vai beber Me pede pra fazer Aquela parada louca que eu faço com você Aquela parada louca que eu faço com você E não tem dia e nem tem hora nem lugar É na cama, é no chão, é no sofá Quando quiser me usar Me chama aqui Civaldo gravando tudo Quebra a mão Quem gostou faz barulho Quer namorar comigo? Tá de palhaçada Eu sou da putaria Eu sou da putaria Tu quer, tu quer Cansamento Mas eu quero cachorra Nada contra É certinho Mas eu gosto é da putinha É só botar Bota nas cachorras Bota nas cachorras Bota nas safadinhas É só nas lutas Bota 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 Levanta Levanta a mão Levanta a mão É só botar É só botada Ita É só botada Nas cachorras Bota Na safadinha É só nas lutas $ Olha e bota 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 É só botar Nas cachorras Bota É só nas lutas Nas lutas É só botar Atura Vai começar a fuleiragem Quem tá casado levanta a mão Quem tá solteiro dá um gritão Um, dois, um, dois, três, já Adoleta Com sabor de chocolate e depois eu empurrar Adoleta Vai, 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 vai Com força, com força, com força, com força Se valdo no circo picolino, sem camisa Como doutor Vai, chão, 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 chão Quem tá casado fica em casa e os solteiros comemora É chão pra quem namora É chão pra quem namora Eu fui na casa da Paulinha Eu sou o Licocina, o dono do seu pagode Eu sou o Licocina Vai, vai Plop, 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 pl Rec-reque-reque-reque-reque Rec-reque-reque minimalist Depois do Mc Donald O Mc Donald Eu só me Joga a bunda, 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 bunda Joga a bunda, bunda, bunda Joga a bunda Yuri, as meninas fazem assim Eu não sei fazer Elas fazem o negócio assim, ó Chacoalha, eu não sei fazer Chacoalha, eu acho que eu menti Chacoalha, aquara, aquara, aquara Joga a bunda, 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 bunda Joga a bunda Que banda é essa, caralho? Joga a bunda Essa é a banda dos sonhos, porra Vai, vai, vai Chacoalha, aquara, bota a mãozinha do chuleiro Já me picou Chacoalha, aquara, aquara Essa música já chegou aqui pra vocês? Já chegou? Lincoln Senna te deixa forte E Uriza te deixa forte Jorge Buda te deixa forte Rodrigo Rit, te deixa forte A novinha de dezenove Vem novinha, mexe o bumbum Vem novinha, mexe o bumbum Vem novinha, mexe o bumbum A novinha de dezenove Senta, 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 senta Aí ó, eu vou mandar um papo reto Você venha comigo Agora todo mundo Abraça os amigos Abraça, abraça, abraça Eita, caralho Oi, eu sou de Salvador Rodeio o mundo inteiro Agora eu quero ouvir O gritinho dos solteiros Joga a mãozinha pra cima Joga a mãozinha pra cima E faz Oi Vai Quem curtiu o show do Lincoln faz barulho Joga a mãozinha pra cima Joga a mãozinha pra cima Venha beber Ei Canta aí com a gente Melhorio isso Tudo bem Vai ser melhor Só Se teve que ser assim É que pensando bem E nós Só eu que pensei na gente Demorei pra terminar Dói Não era só comigo que você ficava Foi tão difícil ter que enxergar Que tudo isso foi ilusão Todo esse tempo que eu perdi em vão É difícil ter que aceitar No coração ele não deixa não Se faz de pouco não tem jeito não Só a vida Pode explicar Vó Que talvez a gente se encontrou na hora errada Eu pensando em amor Você pensando em madrugada E agora a gente não consegue dizer nada Eu vim dizer Adeus Talvez a gente se perdeu pelo caminho Mesmo do seu lado eu me sinto tão sozinho E agora a gente não consegue dizer nada Além do que Adeus Melhor eu ir Melhor eu ir Melhor o final Melhor assim Coisa linda Coisa linda vai E pra você também Melhor eu ir Tchau Melhor o final Melhor assim Não era só comigo que você ficava Foi tão difícil Que tudo isso foi ilusão Todo esse tempo que eu perdi em vão É difícil ter que aceitar Meu coração ele não deixa não Se faz de pouco Não tem jeito não Só a vida Pode Sua galera Sua galera Força e eu vá Força e eu vá Eu pensando em amor Você pensando em madrugada E agora a gente não consegue dizer nada Além do que Talvez a gente se perdeu pelo caminho Mesmo do seu lado Eu me sinto tão sozinho E agora a gente não consegue dizer nada Além do que Adeus Melhor eu ir Tchau Melhor o final Melhor eu ir Melhor eu ir E pra você também é melhor eu ir Tchau Melhor o final Melhor eu ir Eu sei que deve estar com ele agora Só de imaginar meu peito chorar Não vou te ligar nem procurar saber Fique à vontade pra me esquecer Vou te confessar, perdi meu chão agora Difícil acreditar que você foi embora Fui ligando os fatos até perceber Vou tentar continuar a vida Sem você Vocês, ó Eu sei Eu sei Não vou te ligar nem procurar saber Fique à vontade Daniel do Brasa Vou te confessar, perdi meu chão agora Um beijo, meu lindo Obrigado, Daniel Se for embora Fui ligando os fatos até perceber Vou continuar a vida Sem você Quem gostou faz barulho Sempre que vocês lembrarem do Lincoln Sempre tenham consciência que no show do Lincoln vocês metem dança E também vocês cantam Bora cantar mais uma juntos Vai 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 Você me deixou na loucura Sem ter como te localizar Dessa vez você foi imatural Com mensagem é fácil terminar Me esfria a cabeça, cuidado com a rua Se eu te machuque, tenta me perdoar Você Tenta me perdoar Manda áudio Deixa eu ver se tem saudade no seu tom de voz No seu alô Dá pra saber se ainda pensa em nós Se o problema, amor, amor, pode voltar Que ainda tem Manda áudio Deixa eu ver se tem saudade no seu tom de voz No seu alô Dá pra saber se ainda pensa em nós Se o problema, amor, amor, pode voltar Que ainda tem Você só sai da minha vida Se eu for também Você só sai da minha vida Olha o padrote e fala Você me deixou na loucura Sem ter como te localizar Sem ter como te localizar Dessa vez você foi imatural Com mensagem é fácil terminar Esfria a cabeça, cuidado com a rua Se eu te machuque, tenta me perdoar Tenta me perdoar Vó Manda áudio Deixa eu ver se tem saudade no seu tom de voz No seu alô Dá pra saber se ainda pensa em nós Se o problema, amor, amor, pode voltar Que ainda tem Manda áudio Deixa eu ver se tem saudade no seu tom de voz No seu alô Dá pra saber se ainda pensa em nós Se o problema, amor, amor, pode voltar Que ainda tem Você só sai da minha vida Se eu for também Só sai da minha vida Se eu for também Quem gostou vai barulho Vocês querem sofrer, seu fuleiragem? Vamos de fuleiragem, caralho! Vai, vai! Oi, bebê Me diz ou me perdoe Vai, te ver Bateu saudade de você Bateu Com a gente é sempre assim Eu te ligo, tô ligado pra mim Me impossível a te esquecer O que você sabe você Eu tô querendo relembrar A tua sentada no meu colo devagar Descendo e subindo depois do galopar Eu sei que... Eu sei que... Galopar 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 galop Pra ter saudade de você, pra ter saudade de você Com a gente é sempre assim, eu te ligo, tudo já tá tudo Impossível de esquecer, o que você sabe Eu tô querendo relembrar, a tua sentada no meu colo devagar Acendo e subindo depois do galopar Eu sei que vai, 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 vai Eu tô querendo relembrar, a tua sentada no meu colo devagar Acendo e subindo depois do galopar Eu sempre tô com dó Que show maravilhoso é esse! André Gabo! Galopa, 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 galopa Galopa, 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 galopa Galopa, galopa, galopa Galopa, galopa Galopa, galopa Galopa, galopa Galopa, galopa, galopa Por essa malada, por essa bandida que só quis me usar Só quis me enganar, deu um chá de cama Levanta a mão, levanta o golpe de islam Que festa foda Um, dois É que eu sento sem sentimento, fico sem sentimento Olha que eu sento, 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 sento sem sentimento É que eu jogo sem sentimento, fico sem sentimento Se se apaixona, se prepara, sou o que vem Olha que eu sento, 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 sento sem sentimento Se se apaixona, se prepara, sou o que vem George Bush, o Eba Cura, bora o Eba Quem já tá bem, mas não levanta o copo, levanta o copo e diz assim Pra não chutar, mas o meu coração chocou É que eu lembro, é que eu não vou, mas eu vou na minha Olha que eu sento, 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 sento sem sentimento Bora Luquinhos, vai Vai legal Lucas Luz Se sentimento, se se apaixona, sou o que vem É que eu sento, 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 sento sem sentimento Se se apaixona, se prepara, sou o que vem Ei É que eu sento, 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 sentimento Se se apaixona, sou o que vem Vocês querem sofrer, seu fuleiro Mais uma nossa e o nome dela é Paredão das Amigas Ei Gente Faz um movimento Um, dois Sexta-feira já chegou Sei que tudo acontece Aperte o pleno E aí Partiu Abraço, Daniel do Brasa Whisky, tequila Isso tudo vai rolar Rainha da madrugada Vai, vai Ela dá mais pra você Vai, vai Bote a mão na cabeça Eu quero Bote a mão na parede Eu quero ver o bumbum tremer Bote a mão na parede Eu quero ver o bumbum tremer Paredão das Amigas Eu quero ver o bumbum tremer Olha aqui pra minha cara de preocupação Um beijo pra blogueirinha safada Ei Ei O movimento é assim, ó Vem Sexta-feira já chegou Sei que tudo acontece Aperte o play E aí Partiu Partiu FTS Luz que Pequina Sexta-feira Sexta-feira Rainha da madrugada Vai, vai Ela dá mole pra você Tiago Saga Um beijo, meu lindo Tremer Quebra tudo Pessoal, o movimento é aqui, ó Aqui, ó Vai Bote a mão na parede Eu quero ver o bumbum tremer Vai Bote a mão na parede Eu quero ver o bumbum tremer Vai Eu quero ver o bumbum tremer Paredão das Amigas Eu quero ver o bumbum tremer É agora No querida Entidade Receba aí Se deu sol é mar E é lá que tudo acontece Desce e sobe a pôr trancar na lancha Desce 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 DJ Hit Desce o local do Jato Manda a brasa, Hit Desce o local do Jato Na praia que ela se amarrar Na festa da lancha e no rolé de jet Dando bala de marquinha bronzeada Nesse clima tropical Ela se acha E aí? Se deu som, é má Vai! Desce e sobe a potranca na lancha Sobe e desce a potranca Oi! Desce a potranca na lancha Desce e sobe a potranca na lancha Vai! DJ Hit Vai! Desce o local do Jato Bota a mãozinha no jato Desce o local do 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 Jato Desce que tu gosta do brabo Quando eu te pego Se a senha na frente do paredão Toma a volta da ladona Você divide BPM Esse hit é a maior onda Toma! 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 Sei que tu gostar do gravo, quando te pego o sessão Na frente do paredão, toma a volta da 120 BPM Esse hit é a maior onda Toma! 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 Ai! Toma! Tá gostoso Tá gostoso Quem aí tem uma amiga que tem a carinha de anjo, mas o corpo é de diabo? Vou encostar, devagar, devagarinho Vou encostar, devagar, devagarinho É devagar, é devagar, bem gostosinho É devagar, é devagar, bem gostosinho É devagar, é devagar, bem gostosinho Dali, 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 dali E nesse vai e vem, você me pega e eu também Vem ser o sarro, assim que sobe o calor A cena vai parar e a gente vai continuar Não sei se esse lance pode virar um romance Só sei que essa noite eu prometo que eu vou Encontrar, devagar de batalhão Olha pra cá, o movimento é assim, ó É muito fácil Devagar, é devagar bem gostosinho Devagar, é devagar bem gostosinho É devagar, é devagar bem gostosinho É devagar, é devagar bem gostosinho Quem só sai daqui de manhã diz Eu não vou embora Eu não vou embora E nesse vai e vem Você me pega e eu também Mexeu o sarro Assim que sobe o calor Esse não vai parar E a gente vai continuar Não sei se esse lance pode vir Bota a mãozinha do lado A mão, a mão, a mão, a mão e vai! Uou, encosta Devagar, devagarinho Uou, bora legal Aí só faz assim, ó, pai Só aí, só Um, dois Devagarinho Devagar Devagar, bem gostosinho É devagar É devagar, bem gostosinho É devagar Quem é baiano, levanta a mão Pernambucano também é assim, ó Eita, carai! Eita, desgrama! Eita, carai! Eita, carai! Ela pede, ela gosta Ela quer toda hora É mexer, sabe o quê? Vai lá, cubaco, mexeu Vai lá, cubaco, mexeu Mas o gostoso já tem baixo Gostoso já tem baixo Gente! Bate palma pra André Gapa Eita, carai! Eita, carai! Eita, carai! Eita, carai! Olha você Está querendo Se provocar Sua cara de pirraça Não aguento mais Suada é nada Descontrolada O novo cantor da banda André, vai! Sua donada Descontrolada Eu gosto de samba Não quero mais chorar Vai! Ela pede, ela gosta Ela quer toda... Bora, André! Vai! 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 Eu gosto de samba 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 Deus abençoe, meu irmão Você ganhou um irmão pra vida Eu gosto de samba Eu gosto de samba Todo mundo olha pro palco Quem acredita na sinha positiva Joga, vamos pra cima Joga E todo mundo faz Oi! E ela perde, ela gosta Ela sabe o que é bom E ela perde, ela gosta, ela sabe o que é bom Ela gosta, ela tem o que é bom Elas não se dão, elas não se dão Elas não se dão, elas não se dão Você quer, você quer, você quer Mas ela bota na boca fria, do que coisa louca tira a roupa E eu tô vestindo o cabo, essa é a loja E ela sobe, dole, e ela sobe, vai dormir na sala hoje Cadê a primeira dama? Cadê a primeira dama? Ai, delícia! Ai, delícia! Eu gosto mesmo de fazer Tchuc, 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 gostoso Tchuc, tchuc, gostoso Mas se para Dá uma carreirinha, dá, dá uma carreirinha É carnaval, ó! Aponta pra lá, aponta pra lá Aponta pra lá quem não trabalha amanhã Aponta pra lá pra quem nasceu pra ser feliz Faz um trezinho, faz um trezinho Todo mundo vai, dá uma carreirinha, dá, dá, vá, 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 vá Atenção, virou, aponta pra lá, aponta Todo mundo aponta pro outro lado, é pra lá, é pra lá, é pra lá Eu disse aponta pra lá, aponta Preparar, apontar, dá uma carreirinha, dá, dá, dá Quebre, quebre Atenção, atenção Bota a mãozinha na frente, mexa, mexa Quebre, quebre, quebre Quebre, 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 vai Quebra, desquebra Cês aguentam mais? Cês aguentam mais? Eu vou apresentar agora o mais tímido da banda Yuri Sá, aqui no meio Agora todo mundo olha pra ele pra ele ficar constrangido Porque ele é tímido, olhem pra ele, olhem pra ele Olhem pras pessoas Vamos quebrar essa timidez Palmas pra Yuri Sá, no contrabaixo Tá tímido? Tá tímido? Tá tímido? Eita! Quando o bebê, você vai sentir nada Quando o bebê, você vai sentir nada Eu não disse que você ia mexer Eu não disse que você ia quebrar Eu não disse que ia... Ah! Oi! Ligou o cinema trazendo pra você O João me tá mandando pra quebrar Ah! Quando eu meter, você vai se negar Quando eu meter, você vai se negar E quando eu meter, você vai se negar Tome, 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 tome Oh! Oh! Eita surra Alguém lembra dessa? Um, dois, um, dois, três O pressão, vou mandar pressão E quando você samba, eu fico todo alucinado Vem você sambando, eu fico todo apaixonado Vem pra cá, negou, nada pra mim é essa pressão Vem embalar meu coração E quando você samba, eu fico todo arrepiado Vem pra cá, negou, nada pra mim é essa pressão E vai, e vai, e vai Oh, pressão Vou mandar pressão Eita surra Eita surra Eita surra Desce Pressão Dobrou Pressão Quem gostou faz barulho Cês querem sofrer seu fuleiragem? Cês querem sofrer seu fuleiragem? Um, dois, três, vai Fupara 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 Alegria 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 É a energia positiva Tamo junto, Caúcho Aí, ó Joga a mãozinha pra cima e diz Vixe Mórias, 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 Mórias Eita surra Eita surra Pegue ela Isabela Mariana A Morena A Patricinha A Lourinha Empina Se sozinha é problema Imagina se chuvar De tsunami Terremoto Tudo vai acabar Quando elas descem Joga barabas Vira Empinam 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 E jogam E o quê? Laraba No chão Joga Vai Vai No chão Joga Laraba Me marca aí, hein? Me marca nesses stories Eu quero repostar Vai Baraba Vai No chão Ai, pai Bota a mão no paredão Paredinha no vomô Vai 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 Gabo Folia Senhoras e senhores Só quem acredita em energia Joga a mãozinha pra cima e diz Vixe Olha só quem chegou faz a vida Aaaaah Daniela Isabela Mariana A Morena A Patricinha A Lourinha Empina Se sozinha é problema Imagina se jogar Se sozinha é terremoto Tudo vai acabar Quando elas descem Jogando a raba Sem parar Quando elas giram Empinam 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 E jogam E jogam E o quê? Todo mundo no chão No chão Joga Baraba No chão Joga Joga Baraba No chão Joga Baraba Joga Atenção Atenção Joga No chão Joga Atedção Bota a palma Vai, vai, bota a palma da mão do chão Bota a palma da mão do chão Que show foda Um, dois, um, dois, três Eu vou te viciar nesse sominho Concentrar pra sentar devagarinho Tá noida, tá noida, tá noida Aí, ó, quem sabe canta e dança, vai Tá viciada em sentar Tá viciada em sentar Joga a mão direita em cima Todo mundo vai gritar, atenção, vai Atenção Todo mundo no chão, vai No chão, no chão No chão, no chão Bota a palma da mão Chão Quem tá casado, levanta a mão Quem tá solteiro, dá um gritão Eu vou te viciar nesse solinho Concentrar pra sentar devagarinho Tá noida, tá noida, tá noida, tá noida É agora, tá noida, 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 tá no Tá viciada em sentar Tá viciada, por favor, joga a mão pra cima e grita atenção É agora, é agora, vai! Tá viciada no chão Bota a palma na mão no chão Atenção! De ladinho, de ladinho, de ladinho Movimenta, 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 movimenta Aí, Marlon, aí, meu fotógrafo, filma Filma, galera, filma, galera Tá filmando? Tá filmando? Joga as duas mãos em cima Tá filmando? Joga as duas mãos e faz Chama o teu fogo malvadão Chama o teu fogo malvadão Chama o teu fogo malvadão Vai, Marlon, chama o teu fogo malvadão Olha o bota, olha o bota, olha o bota, vai Bota com força, bota com força Vai, volta Bota com força, bota com força Bota Oh, bota com força, bota com força Bota Oh, bota com força O mal vem 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 Quem tem Instagram aí, levanta a mão Eu quero todo mundo no meu Instagram Bota as duas mãos, as duas mãos Joga as duas mãos e faz Bezabou, 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 bezabou Um, dois, três Chama o teu fogo malvado Vai, Malvado Chama o teu fogo Vai, Malvado Chama o teu fogo Vai, Malvado Chama o teu fogo malvado Bora hit, olha e bota Bota, bota, ei Bota, bota, bota Bota, bota, bota Ei, 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 ei Um, dois, hoje vai da praia O sol apareceu Cerveja gelada Muito obrigado Hoje vai da praia O sol apareceu Cerveja gelada Quem vai te pegar sou eu Cheio, cresceu, cresceu Os casados Deus abençoe, bom carnaval Cheio, cresceu, cheio, cresceu Cheio, cresceu Mas quem vai te pegar sou eu Quem vai te pegar sou eu Beijo pra galera de Brasília Quem vai te pegar sou eu Quem vai te pegar sou eu Que vai te pegar sou eu Galera de Espírito Santo Que vai te pegar sou eu Duas na mente Tá quente, tá quente Tá quente, tá quente Tá quente, tá quente Tuas na mente Tá quente, tá quente Obrigado pelo carinho Tá quente, tá quente Quente, tá quente Obrigado Hoje vai da praia O sol apareceu, cerveja gelada E quem me espelha sou eu Os pés da praia, o sol vai ser Cerveja gelada, nem o meu espelha sou eu Gê, 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 gê Dá moral pra quem abasteceu Gê, 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 gê Bora, bigode! Mas quem vai te pegar sou eu Quem vai te pegar sou eu Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado Tuas na frente tá quente, tá quente Tá quente, tá quente Ah duas da academia Tá quente, tá quente, tá quente, tá quente Tá quente, tá quente, tá quente Uncheu, de seu, encheu, 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 encheu Dá uma horna pra quem abasteceu Encheu, de seu, encheu, 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 encheu Não dá mas pra quem abasteceu Oh hoje vai da praia Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho